O que a gente ouve aqui das meninas, não sei se é o seu caso, é que as meninas ou precisam de uma preliminar boa... Ah, oral, bem gostoso. Ou no oral, ou normalmente vai na língua. O oral pra você? Ah, a pessoa tem que ter intimidade comigo, porque normalmente demora pra aprender assim, do meu jeito, que eu gosto. E você ensina? Ah, depois que a gente pega a intimidade, mas senão... No primeiro, você não falaria, por exemplo, a primeira vez que você tá transando com o cara, você tá vendo que a língua tá dura, tá ruim. Não, ruim não chega, tá ruim, mas eu tô falando pra eu gozar, é bem difícil daí. Só com o tempo mesmo, com a intimidade. Mas você não falaria? Imagina só, é um cara que você queria muito. Falo, claro que eu falo. Aí você fala, vai, velho, faz assim, muda assim. Ah, vai devagar, mais rápido. Ah, não tem um problema com isso não. Legal, que isso ajuda, né? Ajuda, às vezes, é normal, tem que falar mesmo. O cara tá ali na pouca prática. Ou tá ali se matando. Tá ali, não tá acontecendo nada, né? Mas, nossa... E você gosta de chupar? Eu gosto. Gosta? Ai, gente, eu tô aguentando vocês. Eu vou tirar esses caras daqui, velho, não dá. É sempre assim, né? É horrível. Eu não consigo mais fazer por causa de você, por causa dele. Eu vou ter que pôr um bagulho aqui. É que pensa num amigo seu que pega... E ele fala de uma maneira muito natural, que tá certo. Tá certo. É natural, gente. É, eu fico vermelho. Mas, ué, quando tu tá na mesa de um bar com os amigos e tal, a gente conversa assim. Então é pra ser natural. Sim, a parada é essa. Mas, né, a gente tá meio bêbado. Faltou só a bebida, que é com água, cara. Não vai, né? Vai ter que ser com água hoje. Perguntou se ela gosta de chupar. De chupar. Gosto. Bastante? Muito. É mesmo? Eu adoro. Eu gosto. Coisa boa, hein? E o que seria um... Uma rola ideal pra você? Aquela que você olha e fala assim, essa me dá tesão. Essa daqui é legal. Essa... Do jeito que eu gosto. Uma mais... Tamanho? Tudo. Geral. Tamanho, grossura, textura. Vamos começar por tamanho. Eu gosto... Ai, gente, que vergonha. Gosta da grande, né? Eu gosto da grande. É da grande. Dezoito pra cima, assim. Ufa, que pariu. Que isso, gente? Mas tem gente que tem menos e faz muito gostoso. O senhor chegou a mandar realmente a foto da mandioca ou não? Quando elas pedem, eu mando. Clica aqui no link e vem ver esse troche que a gente passou por um véio que acredita que namora umas ucranianas e nós tentou dar o golpe do nudes no véio. Clica aí e se liga. Olha só que maravilhoso. Essa aí, ó. Essa aí ela quer vir pro Brasil, ó. Prefere um velho barbudo que nem eu, grisalho, cabelo branco do que essa juventude que diz que é cabaço aí, né, virgem? Essa aqui também quer vir pra cá, ó. Quer vir pra cá atrás de um velho babão que nem eu, grisalho. Eu vou vir pra cá atrás de um velho babão que nem eu, grisalho.